Boa noite a todos Eu quero agradecer ao prefeito Marcones Por fazer a linda escola Clea Cleozemi E nos dar material escolar E está fazendo a linda quadra Que vai nos dar muitos benefícios Por isso que minha família é 40 Aplausos 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 51% Ele tem na datação Quem vai ganhar O outro tem 29 só Quem é do 40 levanta o braço pro céu Pro céu e sacodei Sacou, sacou, sacou Pro lado, pro outro, pro lado Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Não gritou Não gritou É 40 É 40 É 40 É 40 É 40 Cumes Cumes Eu quero ouvir o nome de Marcones assim Salta o gogó O nome de Marcones tem que sair forte agora Quem vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vota o 40 Pois ele é capaz Vota o 40 Pra fazer muito mais Vota o 40 O 40 é moral Vota o 40 Marcones e cacau Amor, amor, amor 40 Amor, amor, amor 40 Vamos pra frente salgueiro Porque pra trás nunca mais A cidade tá crescendo E vai crescer muito mais Esse povo tá esperto E já sabem quem vai votar Dia 7 de outubro 40 vai digitar Vota o 40 Pois ele é capaz Eu gostaria de dizer que Na nossa vida Esse sentimento Esse acolhimento Essa manifestação De alegria De crianças De homens Mulheres De toda a juventude Por onde a gente passava Era Esse É fusível É fusível a manifestação De carinho E de amor E isso Me deixou Pra reflexão Pra refletir um pouco Marcones Dona Creuza E aí eu ficava pensando Da nossa responsabilidade Em ser depositário Fiel De toda esperança De toda essa alegria De toda essa confiança Que vocês Depositam Não em Marconi, Cacau E em Creuza Mas depositam Nesse projeto Da Frente Popular De Salgueiro E volta aqui A Coab Volta aqui A Coab E é realmente Recarregar As baterias Porque é aqui É aqui na Coab Que eu me animo Porque a gente vê Como é possível A união do povo A organização Junto com a vontade Política do governante Que tem compromisso E responsabilidade Transformar A realidade Marcones Aprendeu bem Essa história Foi vice De Dona Creuza E depois Assumiu o mandato E deu conta do recado Ou seja E aquele aluno aplicado Tirou Passou na primeira Passou na segunda Passou com nota 10 E isso E isso as pessoas Hoje reconhecem É muito diferente De outro aluno Que começou uma escola Foi reprovado Foi para outra escola Foi deprovado Foi para outra escola Foi deprovado E aí É que eu entendo Tem uma expressão Que diz Quando Não tem vento favorável Para quem navega Sem rumo E aí é que eu entendo Porque o outro candidato Está tão desnorteado Perdeu o rumo Não sabe Não sabe para onde vai Qualidade Que galera é essa Meu irmão E há quem diga Senhoras e senhores Que ela não faz um discurso Ela aplica uma aula Em qualquer lugar Que ela chega E usa o microfone E usa a fala Tem pessoas Tem pessoas que choram Tem pessoas que se emocionam Com tudo aquilo Que ela coloca Porque tudo que ela coloca É verdadeiro Senhoras e senhores Essa mulher Essa mulher Que veio Apareceu aqui Para todos os salganenses No momento em que todos Já não tinham mais fé No momento em que todos Já não tinham mais esperança Achavam que salgueiro Era um município sem jeito E ela chegou e disse Ânimo do meu povo Porque eu estou aqui Como é que eu vou me dar Cresça Pereira Do Nascimento Cadê a animação aí Como é que é Cresça Pereira É do Nascimento A mudança começou por ela E aquela gole É bola com a puleira Obrigado, obrigado Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Vocês sabem Em 92 eu fui eleita E tive apenas Três vereadores E naquele tempo Eram só nove E a mudança Lembra disso Lembra disso E aí a gente A gente O que foi que aconteceu A gente Governou Sem orçamento Com a dificuldade enorme Juntando restos de verba Governando Porto ou décimo Quer dizer Vindo cada mês Ajustadinho O que é que podia abrir De crédito E foi um ano Que a gente passou Quase que em brancas nuvens Por que eu estou lembrando isso Pelo gosto de dizer Coisas passadas Amargas Não Porque eu quero Que saia daqui Um compromisso E que vocês E que vocês vão Centrar As forças De vocês Em votar Os vereadores Dentro de Palavra Vocês não vão ver Um companheiro nosso Tirando o voto De outro companheiro É isso que a gente Vem Suponhamos que alguém Não quer votar Num candidato Que lhe pediu o voto Não brigue por isso Apresenta outras opções Dentro do partido Para que vocês saibam Das inseridades Das nossas palavras A esse respeito Vocês veem Que estão no parão De todos Os 54 candidatos E dizer Da alegria Da satisfação Da empolgação Que tem sido Essa campanha E aí Essa semana Seguiu toda Essa política Em torno da pesquisa E aí Vocês vão se assustar Um pouco Eu Nem gostei Da pesquisa Por que eu não gostei Da pesquisa Primeiro Porque eu já Sabia A gente já Vinha acompanhando A gente já Tinha levantamento Eu estive no palácio O pessoal do palácio Me passa a situação Então já sabia Então quando você sabe Então quando você sabe De uma coisa A emoção é menor E a outra questão É que como nós Estamos andando Em todos os bairros Na zona rural Fazendo reunião A gente também tem um sentimento Que o pessoal do Salgueiro Vem abraçar o povo da Coab E que quinta-feira Certamente vocês também Vão abraçar o povo Do Santa Margarida E lá nós vamos fazer Uma festa Uma festa também Muito bonita Como fizemos no Planalto Como fizemos no Divino E como fizemos Nossa Senhora Perpétua Socorro Então esse sentimento É um sentimento de paz De tranquilidade De calma É por isso que nossa campanha Não tem desespero Eu só tenho uma proposta Não sei se vocês vão se agradar É continuar administrando com o povo Ouvindo o povo Então o povo é quem decide Quais são os destinos que o povo quer Eu não quero vir aqui Nem alegar o que fiz O que fiz Eu fiz por obrigação O povo de Salgueiro Eu aprendi isso com o doutor Raiz O povo de Salgueiro Não me deve nada Porque eu fiz A obrigação Porque fomos às ruas Pedir o voto do povo Pedir a confiança do povo Sem promessa E o povo acreditou em nós O povo acreditou em Creus E não se arrependeu O povo acreditou em Marcones e Cacau E eu acredito que o povo não se arrependeu Então é por isso Que eu não preciso estar prometendo É por isso Que eu não entro em desespero É por isso Que eu não uso o recurso da mentira Eu não estou preocupado com pesquisa Porque a pesquisa eu estou vendo aqui E vou ver no dia 7 de outubro Se eles quiserem Eles podem contratar pesquisa Divulgar pesquisa Fazer o que quiserem Eles têm muito dinheiro Vocês entram Eu não estou falando Vocês entram No site No TRE E vejo Existem as candidaturas E vejo que os candidatos lá São milionários São milionários Não tenho nada contra isso Não Nem tenho inveja O que eu tenho O que eu tenho já é muito Eu tenho que agradecer Todo dia Papai do céu Porque me deu uma condição Eu sou médico Minha esposa é médica Minha filha Já terminou mestrado Meu filho também já é formado Então O que eu queria da vida Eu já tenho E tenho O povo de Salgueiro Que me respeita E eu posso trabalhar Para o povo de Salgueiro Então eu sou feliz Se existe um homem feliz Sou eu Então O homem feliz vai estar preocupado Embaixaria Em falar dos outros Em atacar Não Por que? Eu até digo a eles Se ele não quiser Perder a eleição Ainda tem solução Desista E pule para cá Resolve E tem mais um detalhe A gente recebe Sem rancor Sem ódio Porque aqui não tem ódio Aqui nunca teve ódio Nem rancor Nem violência Nem violência Veja como é lindo Tanta gente Todo mundo em paz Todo mundo respeitando Todo mundo Todo mundo fazendo A alegria da democracia Mas como eu disse Que hoje eu não posso falar muito Mas eu já estou Descontrolando Com a questão da emoção Eu quero ainda Dar uma explicação A gente aprovou No Ministério da Cultura e do Esporte Uma grande praça Da cultura e do esporte Para Boab São dois mil metros quadrados Que era construída São mais de dois bilhões de reais O candidato adversário Estava dizendo Que no debate O senhor se prepare Que ele vai soltar Que ele vai soltar uma bomba Ele tem o cuidado Para não queimar a mão dele Porque Não me aperreia Não tira meu som Se tem mais uma coisa Que eu tenho que agradecer Pai do céu Nada desse mundo Tira meu som Nada desse mundo Tira minha tranquilidade Está aqui minha esposa Ela diz que eu já me dei Corrompando Então É essa parte espírita Que o papai do céu me deu Da gente caminhar E aí eu aprendi Com a consferida Aprendi com a dor Aprendi com a dor E caminhar Fazer o que é certo Fazer o que é certo Nunca dá errado Não é verdade E aí meu povo Muito obrigado De coração Por mais essa festa Linda e popular Mas para encerrar Eu quero fazer um pedido Mas é um pedido Que é uma exigência É uma cobrança Nenhumzinho de vocês Nenhumzinho de vocês Todo No dia da eleição Votar em mim e Cacau E não votar Nuno dos vereadores E das vereadoras Que estão aqui Nesse paléu Por explicação nenhuma Eu entendo Que as vezes Tem amizade Tem parentesco Tem Uma série de outras questões Que a gente respeita Uma coisa que eu faço É respeitar a vontade dos outros Cada um tem sua vontade É uma questão política É uma questão do futuro E a gente não pode Colocar nas mãos de alguém Que vai tentar Fazer o efeito caranguejo Andando para trás A gente tem que andar É para frente E até a vitória De 7 de outubro 40 É o povo Doutor Marcones De novo 40 É o povo Doutor Marcones De novo Doutor Marcones Doutor Marcones Doutor Marcones Doutor Marcones Doutor Marcones Doutor Marcones